Alô pessoal, aqui é o professor Gringos do canal omatematico.com e nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que não é só importante para o INSEJA como para qualquer concurso, ENEM, vestibulares e tudo mais. É a interpretação de gráficos e símbolos. Isso é muito importante até mesmo para o dia a dia. Inicialmente nós vamos interpretar alguns símbolos, aqui está, e depois vamos ver vários gráficos para poder interpretar que isso aí é muito cobrado. Então vamos começar com os símbolos. Então aqui está, a questão é, interprete cada símbolo. Ok, é muito fácil isso aqui, foi tirado da apostila do INSEJA, né? 1,8, isso aqui é M de metros, e isso é uma limitação lateral. Isso significa dizer que a largura máxima que um veículo pode entrar é de 1,8 metros. Isso é uma limitação lateral. Esse símbolo aqui de 80 km por hora é a velocidade máxima que é permitida. Aqui é uma distância lateral e aqui uma velocidade, duas grandezas diferentes. Aqui facilmente dá para ver, tem um restaurante a 500 metros, aqui está a 500 metros, e o garfo e a colher simboliza comida que dá para comer. Então um restaurante a 500 metros. E este aqui, por sua vez, novamente é uma limitação na altura. Então a altura máxima permitida é 3 metros. Se um veículo com uma altura superior a 3 metros passar, certamente vai bater lá em cima, porque tem uma limitação. Então esses são alguns símbolos. Agora vamos passar para gráficos, que é um pouquinho mais complexo. Símbolos vocês poderão achar outros, mas é simples, é muito simples. Este gráfico aqui que vocês estão enxergando, que parece colunas, exatamente, colunas que sustentam um edifício, né? Então o nome é gráfico de colunas. E aqui está, né, colocado que ruim, alunos que têm desempenho em matemática ruim, 15%. regular, que foi um pouquinho melhor, 25%. Aqui está já a altura um pouquinho mais alto que o anterior. Bom, ó, os bons foram 35%. Quer dizer, como é 35%, é mais alto que os anteriores. Por isso que a gente faz proporcionalmente. E ótimo, os que foram ótimos, 25%, que é a mesma deste aqui, que foi regular. Então a altura é a mesma. E aqui geralmente está ilustrado, né, a tonalidade de cada um deles. Mas aqui não precisava ter isso aqui, uma vez que está aqui embaixo. Se somar 15 mais 25, mais 35, mais 25, terá que dar o 100%, que é o todo. Porque isso aqui é em relação a uma porcentagem. Então somando tudo teria que dar 100%. Então esse é o gráfico de colunas. Vamos ver outro gráfico. Aqui temos outro gráfico também, raio-x da Corregedoria da Polícia Civil. De janeiro a novembro de 2001. Então tá. Aqui nós temos os motivos das demissões, tá, de policiais. Corrupção, 35%. Peculato, 29%. Outras irregularidades, 19%. Agressões e homicídios, 13%. Vocês estão vendo que esse gráfico que foi retirado da apostila de vocês. A apostila de matemática lá, que está disponível na internet gratuitamente. Deixo na descrição o link de acesso. Então aqui estão vendo que 35% é maior que 29%. Então sempre mantendo a proporção. E é fácil de entender esse gráfico que qualquer um entende. Quer dizer, de 100, 35% corrupção. De 100, 29% peculato. E assim por diante. Vai diminuindo. Por quê? Porque a percentual está diminuindo, então o tamanho também está diminuindo. É um gráfico muito fácil de interpretar. Não há necessidade de muitas explicações. Aqui temos novamente, né, número de demitidos. Então dos demitidos, um gráfico chamado gráfico de linha. Porque é uma linha que liga este a este, depois este a este. Em 1996, 75 demitidos. Em 1997, 96 demitidos. E assim por diante. Em 1998, 134 demitidos. Aqui em 1999, 1999, 31 demitidos. Houve uma quedinha aqui bem de leve. Porque aqui ia subindo, subindo. Aqui caiu um pouquinho. Já aqui em 1999 para 2000, 189 demitidos. Deu uma subida. E aqui novamente uma quedinha, né. 189 para 172. Deu uma quedinha, decresceu. Então aí está, total, né, de pessoas demitidas, 797. Isso significa dizer que se você somar os demitidos, 75 mais 96, mais 134, mais 131 e todos, assim por diante. Você tem que ter o número total, que é 797, que está distribuído como está aqui. Isso é o gráfico de linha. Bom, para a gente, então, treinar um pouquinho. Vamos fazer uma pergunta em relação a esse gráfico aqui. Diz o seguinte, você pode concluir que no período de 96, que é isso aqui, até 2001, que é isso aqui, o número de demitidos da polícia civil em São Paulo sempre cresceu. Olha, pessoal, e por quê? Não sei, aqui ela cresceu, aqui ela cresceu, aqui não cresceu. Sempre cresceu? Não, já tem uma contradição. Não, ela sempre cresceu e está errada. Aqui ela não cresceu. Aqui ela cresceu e aqui também não cresceu. Então, está errado dizer que sempre cresceu. Por quê? Porque em 98 até 99 ela decresceu e em 2000 e 2001 também decresceu. Então, não dá para dizer que ela sempre cresceu. Essa é a interpretação, então, do gráfico de linha. Bom, a próxima questão que nós temos que resolver diz o seguinte, na primeira metade desse período de 96 a 98, foram demitidos aproximadamente 50% dos policiais demitidos no período todo. Então, de 96 a 98 foi demitido praticamente 50% do período todo, do que foi demitido, ou seja, a metade. Você considera essa afirmação verdadeira e justifique sua resposta. Para fazer essa questão, nós temos que, então, fazer o cálculo. Lembrando que 797 é o nosso 100%. Então, anda demitido daqui até aqui, tem que ter a metade disso aqui. Vamos, então, somar isto, mais isto, mais isto, porque aqui, 96, 97 e aqui 98, até aqui. Então, é aqui, aqui e aqui. Tem que somar esses três valores, porque está aqui, bem em cima das datas especificadas. Já coloquei aqui, então, um em cima do outro, lembrando que é unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena e centena em cima de centena. Como só o primeiro que tem centena, fica só o primeiro. 6 mais 4 é 10, mais 5 dá 15. E aí, vai um lá para cima. Soma de números decimais, deixo no link de acesso, né, para vocês verem o vídeo onde eu ensino a fazer isso. 9 mais 3, 12, 13, mais 7, 20. Sobe 2 lá para cima e 2 mais 1, 3. Bom, 305. Agora, nós temos que saber se isso aí é realmente a metade do que eu tenho aqui. Eu vou fazer uma regra de 3, que é o meu método preferido, 100%, para saber se isso aqui é 50%. 100% é o total, que é 797. Ok. 50% será que é 305. Então, agora, eu vou ver se isso aqui se transforma em 50%, como está dizendo no exercício. 797 vezes x, cruzado, né, 797, sempre é cruzado assim, regra de centena, vezes x, igual a 100 vezes 305. Passo 797 para o outro lado, dividindo. Pega-se uma calculadora e faz a divisão, mas eu tenho vídeos onde eu ensino a fazer divisão de números decimais. Bom, após, então, fazer a divisão, na minha calculadora, deu 38,27%, bem diferente da afirmação de 50%. Então, vou colocar assim, é diferente, isso aqui é o símbolo de diferente de 50%. Então, esta afirmação está errada e a justificativa está no cálculo. Ou seja, de 96 a 98, o número não é equivalente a 50% de 96 a 201. É bem menor. Então, tá, afirmativa falsa. Bom, esse vídeo, então, eu encerro por aqui, deixando algumas sugestões na tela com vocês. Semana que vem estarei postando razões trigonométricas. Então, até o próximo vídeo.